Música Bem, Nuno, estamos no ar Pá, oi, como é que estás? Estás fixe? Está tudo bem, tudo bem, obrigado Pá, não estava fácil, mas desculpa lá Já tinhas tentado isto 3 ou 4 vezes Faz parte, meu Não está? Pronto Mas hoje estamos cá Hoje estamos, pá, aqui vamos ver se a NET se aguenta Mas estamos É pá, assim, acho que já paguei Acho que já paguei a NET, por isso Pois eu não sei Pá, se calhar é a minha mesmo Mas pronto, pá, ainda bem que Estás cá, agradeço imenso Teres aceito o convite Porque eu acho que Trazes coisas com imenso Valor para o pessoal Para quem já conhece Conheço o teu trabalho E para quem não me conhece Seja o teu trabalho Seja Os processos Terapêuticos em que tu te envolves Etc Portanto, eu se calhar Para explicar aqui um bocadinho Porquê é que eu te convidei Não é só por tu seres uma excelente pessoa Porque eu já te conheço há muito ano E sei que és Mas é também por causa de te envolveres Numa área da saúde Que me interessa muito E das medicinas alternativas Portanto, eu fiz aqui um bocado Tentei Tentei fazer aqui um bocado Um resumo Daquilo que tu fazes No teu centro De bioterapia E também das formações Que tu tens Mas eu acho que Me falha aqui imenso Porque tu és um gajo Extremamente estudado Ah pá, sim Sim Tens razão Mas pronto Penso que fizeste um bom trabalho Digo eu Pá, vamos ver Portanto Tu, antes de mais Teis num centro de bioterapia Na zona de Carcabelos Onde se pratica Medicina tradicional chinesa Acupuntura Osteopatia Terapia da fala E terapia neuromuscular Falta-me algum? Certo Não Neste momento Efetivamente São esses serviços Que nós dispomos No nosso centro Sendo que Todas elas são feitas Por mim atualmente Tirando de terapia Da fala Que é a minha esposa Ok Basicamente Isto acaba por ser Um projeto Um projeto de vida Não é? Que levou algum tempo Que foi Demorou algum tempo A ser A chegar a este patamar Mas que Tanto eu Com a minha esposa Sempre caminhámos Para que conseguíssemos Abrir o nosso espaço E conseguíssemos Oferecer estes serviços Devido A pandemia Visto ter sido aberta Há cerca de apenas Dois anos Neste momento Oferecemos também A fisioterapia Embora não esteja A profissional Em causa Não esteja presente Diariamente E provavelmente Iamos servir Mais serviços Mas devido a toda Esta conjuntura Neste momento É só estes serviços Que nós praticamos Portanto Praticamente Sou eu E a minha esposa Que é a trapeuta da fala Que oferece estes serviços Na nossa clínica Que já são bastantes E especialmente Sendo vocês os dois Eu também Quando lá vou Consigo ver Já é uma carga De trabalho E felizmente Tu tens muitas pessoas À procura Deste tipo de serviços E também Acho que cada vez mais As pessoas também Estão cada vez mais abertas Para este tipo De processos terapêuticos Sim Olha Isto é um processo Que portanto Trabalho na área Cerca de 10 anos É um processo evolutivo Em constante evolução De formação De conhecimento Que nos foi enriquecendo A nossa carteira de clientes Que inicialmente E ainda hoje Acaba por ser Muita palavra Passa a palavra Portanto Basicamente A pessoa É o amigo Que gosta Ou familiar Que gosta Do trabalho E que recomenda Sim Tem sido assim Ao longo deste tempo todo O nosso O nosso feedback Acaba por ser Desta forma Que chega Ao nosso O nosso Digamos Cliente Final Que é o nosso paciente Não é? Claro Tu falaste aí Na questão da formação Contínua Portanto Pegando nesse ponto Daquilo que eu Que eu conseguia Apurar Algumas das coisas Tu estudaste Medicina tradicional Chinesa Acupuntura Osteopatia Mesoterapia Ainda te especializaste Dentro de algumas Destas áreas Como osteopatia Pediátrica E ainda estás Agora a estudar PNL Não é? Certo Olha Isto é um bocado Eu digo sempre Que isto Todos nós temos O nosso karma E eu tenho o meu Portanto Todos nós temos Isto é um processo Evolutivo Pessoal Profissional E o que acontece É que Se calhar Houve uma altura Na minha vida Que se calhar O meu objetivo Nem passava muito Pelo estudo E por isso é que Eu era aluno de esporto E frequentei a licenciatura De esporto Que depois acabei Por não concluir E entrei Neste caminho Se calhar Posso agradecer Um pouco A minha irmã Porque já era Fisioterapeuta Tínhamos um amigo Em comum Que era fisioterapeuta E era osteopata Que depois Acabou por também Me ajudar Aqui A entrar Neste conhecimento Deste mundo Para mim Era novo Portanto Eu acho Que quando eu digo Que isto Eu tenho o meu karma Significa que é assim Se eu não tinha Alguma vontade De estudar Efetivamente Eu só não tinha Vontade de estudar Porque não estudava Aquilo que gostava Portanto Neste momento Há cerca de 15 anos Que eu não faço Outra coisa Que é estudar Que acaba por ser Muito gratificante Porque Tens a necessidade De procurar Sempre mais informação Porque Cada pessoa É uma pessoa Cada caso É um caso E no início Tu não tens sucesso Na totalidade E no início Acabamos sempre Por achar Que o problema Está Neste caso Eu achava Que o problema Estava em mim E que tinha Mais formação Portanto Inicialmente Abordei Esta Iniciativa Fazendo formação A nível da osteopatia Posteriormente Vi que havia aqui Certas lacunas A mesma nível Tanto de resultados Como No processo evolutivo Da patologia Dos pacientes Que me procuravam Inicialmente Comecei na acupuntura Mas efetivamente Vi que a acupuntura Era apenas Uma ferramenta Num leque Enorme Que é a medicina Tradicional chinesa E depois Acabei por fazer A formação Em medicina Tradicional chinesa No entanto Fui sempre fazendo Formações posteriores Para complementar Porque É o que eu digo No meu centro Vai desde a criança Com 10 dias de vida Ou O senhor Com 89 anos Portanto É necessário Ter todo o conhecimento Viste ser eu A cara E a pessoa Que acaba por Fazer todo o processo De De tratamento Portanto Temos de ter todo o conhecimento Ou então Depois há certas áreas Que não podemos Trabalhar Claro Portanto Fiz mesoterapia Mais a nível Pessoas Da área Do desporto Trabalho com Muitos atletas De alta competição E é necessário Trabalhar Noutras vertentes Porque As pessoas chegam ali E só querem uma coisa Querem amanhã Querem competir Querem treinar E tens de ter Todas as ferramentas Necessárias E além disso Deixem de dar um trabalho Diferente Porque é assim A maior parte dos pacientes Já foram osteopatas Já foram acompultores Já fizeram medicina chinesa Portanto Todas essas pessoas Já fizeram tudo Normalmente Não é a primeira vez Que chegam ali Para Que nos procuram O nosso trabalho Só que o que é querem? Querem um trabalho Que seja diferenciado E porquê é esta área A nível do PNL E do coaching O que significa É que é assim Nós não podemos Não podemos Dividir a pessoa Por partes Não é? E o que acontece É que a pessoa É um todo E quando eu digo um todo Significa que a pessoa Tem a parte Psico Bio Social Ou seja Tanto a parte da mente Como a parte do corpo Como a parte do trabalho Portanto tudo isso é necessário E tudo isso é importante Ser abordado Nas pessoas Portanto não podemos Só a pessoa Que chega ali Com uma dor Mas por trás daquela dor Poderá haver Um grande leque E a parte emocional Estará presente E por isso é que É preciso termos Ferramentas Para conseguirmos Abordar O maior leque possível Para conseguirmos ter Uma melhor Resultados finais A nível da terapêutica Claro Claro Isso faz todo o sentido E também É como tu disseste Não é só A questão Da diferença De idades Que tu tens Nos teus pacientes Mas também Da panóplia De problemas Com que eles Te procuram E sintomas diferentes E uma coisa Que eu gosto E na tua forma De trabalhar Lá está É essa Essa maneira holística De ver as coisas É tu não chegas Uma pessoa às vezes Vai ao médico E chega com Uma dor de cabeça Ok dor de cabeça É isto Vamos tratar a dor de cabeça Como medicação E eu sei Que se eu fosse a ti Ter uma dor de cabeça E tu Ias-me fazer perguntas Algumas delas Algum médico Até poderia fazer Mas iria focar Provavelmente Aqui na zona Da cabeça E tu Irias mais À parte De como é que Está o teu psicológico Para além Da cabeça Como é que está Outras partes Do teu corpo Como é que está A tua tensão muscular Pode ser uma coisa A tensão muscular Pode ser uma coisa De ansiedade Isto sou eu A tentar Resumir o teu trabalho É por aí Tu também já me conheces Já Já somos Para já Já me conheces Já há vários anos Mas também já vens Há algum tempo A recorrer A os meus serviços E efetivamente Pronto É isso que a gente Vai falando Ao longo das sessões É essa globalidade Que a gente Temos que ter em atenção Porque Uma dor de cabeça Pode ser mil e uma coisas Claro Pode ser Não podemos dizer Que é só uma coisa estrutural Por isso é que É o que eu digo A osteopatia é muito boa Numa certa parte A acupuntura é muito boa Na outra parte A medicina chinesa É muito boa Na outra parte Mas todo um conjunto A globalidade Da terapêutica em si Tudo junto Faz Faz melhor sentido E melhores resultados Como é óbvio Claro Então antes de Chegarmos aqui Um bocado a essa parte Dos processos terapêuticos E também explicar Um bocadinho melhor O que é que é cada um E como é que eles Se consolidam E se ajudam Digamos assim Eu sei que tu Nem sempre tiveste Virado para esta área Da saúde Mas tu tens imensa Mora à camisola Agora Notas-se perfeitamente Na forma como é Como tu trabalhas E é o que tu estás a dizer Tu gostas Mesmo Da área E é por isso Que te empanhas Tanto também Na formação Mas o que é que O que é que te fez Há 10, 15 anos atrás Mudar o chip E virar a tua atenção Para esta área Olha Eu não sei se isto tem a ver Com o processo Sei lá Da própria infância Assim Porque Eu venho de uma aldeia Talvez Se calhar Alguns princípios Não sei Mas também Eu também sempre Estive ligado A área da saúde A área do desporto E acaba O desporto A saúde A própria natureza em si Buscam A própria aldeia Buscam Todas têm o mesmo propósito Que é O bem-estar Cada vez mais As pessoas Vivem nas cidades E vivem infelizes Portanto As pessoas cada vez mais Procuram a natureza O contato Com a natureza Portanto Procuram o bem-estar Eu penso Que Tenha Portanto Nunca tenha Embora nunca tenha Despertado Para esta área Da saúde Esteja Ou seja Tive sempre De mão dada Paralela A esta área Como eu te falei Há pouco Talvez a minha irmã Tenha sido aqui Um fator Muito Em consideração Portanto Ela já ser fisioterapeuta E ter-me aqui dado Talvez aqui Uma abertura Para esta área E depois Foi também Porque na altura Eu tive uma lesão Na lombar Não é? E recorri A osteopatia E efetivamente Via O quão rápido Foi Tu Chegas lá com uma dor E saias lá sem dor E foi Acho que foi O gatilho Para perceber Ok É por aqui É por aqui Porque fiquei Fiquei fascinado Fiquei fascinado E pensei Tipo Por que não? Por que não? E pronto E começou aqui O meu bichinho Por estas terapêuticas Boa Então agora Entrando Já que falaste Na osteopatia E há pouco Também falaste Da acupuntura Sendo só Uma parte Da medicina Tradicional Chinesa Apesar De ser cada vez Um tema Mais em voga E serem terapias Mais conhecidas Ou mais faladas Eu pessoalmente Conheço imensas pessoas Que não sabem O que é que Significam Para que é que servem Tu poderias dar-nos Assim umas luzes Do que é que distingue Cada uma E o que é que consiste Mais ou menos Cada Cada terapia Que tu praticas Certo Olha Pronto A osteopatia Basicamente O que é que tenta procurar Tenta procurar Isto não entrar Em termos muito científicos A osteopatia Basicamente Tanto a osteopatia Com a medicina chinesa Procuram Ambos a mesma coisa É homeostasia Portanto Homeostasia É o que É Basicamente É Procurar o equilíbrio Do corpo Da mente Da pessoa E tanto uma Como a outra Ambas Acreditam Que o corpo Tem a capacidade De se auto-regenerar Se lhe dermos As condições necessárias Isso é o que A nível da osteopatia Tu podes dividir A osteopatia Em três grandes grupos Um A nível Estrutural A nível Visceral E a nível Sacro-craniana Estrutural É aquilo que as pessoas Estão mais habituadas Que antigamente Se diziam que iam A indireita Que a pessoa Chegava lá Dava um estalgio Que sair lá Andar Pronto Basicamente Essa é a parte Da osteopatia estrutural Embora Tem um grande princípio E uma grande base Anatómica e científica Por trás Onde Portanto O que acontece Hoje em dia As coisas Evoluíram E a formação Cada vez mais É No caminho Da parte Científica Anatómica Conhecimento Do corpo Do corpo Humano Onde Normalmente Recorre-se A exames De diagnóstico Médicos Portanto A pessoa Quando chega A uma consulta Nós não vamos Ali chegar E instalar E já está Portanto Temos que avaliar Temos um procedimento Temos um diagnóstico Temos um protocolo Portanto A nível estrutural O que é que isso significa Significa Só que depois O que acontece Eu não posso Dividir Essa pessoa Só na parte Da estrutura Portanto Imagina Uma pessoa Chega lá Com uma lombar Com uma lombalgia Ou com uma ciática Portanto Eu não posso Chegar ali E não posso Só Ver a pessoa Como Portanto Como uma estrutura Não posso Chegar ali Tipo ok Provavelmente Aqui um problema Um bloqueio A nível De L4 De L5 Portanto Tem a parte estrutural Tem a parte visceral Garantidamente Se calhar Tem ali um problema A nível Gastrointestinal Que tem que ser tratado E isso é a parte visceral Mas se calhar A pessoa até Nem anda a dormir bem Se calhar Essa pessoa Até precisa De ser trabalhada A nível Sacrocrâniano Temos que equilibrar ali A parte do ciclo Dia-noite A pessoa se calhar Até anda ali Com um problema Qualquer A nível De stress Um problema Qualquer A nível Do trabalho Que vai criar Tensões Tensões A nível Membranoso Onde a circulação Do sangue Não circula Como deve ser E vai comprometer E vai chegar Aquele quadro Pronto Isto Basicamente É É a abordagem A nível Da osteopatia A nível Da acupuntura E da medicina chinesa Portanto A acupuntura E a medicina chinesa Tem uma base Uma base Filosófica Muito grande E às vezes Acaba por ser Um bocado Conotada Como 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 Pois Mas efetivamente Toda essa Toda essa Filosofia Chinesa Basicamente Isto é De uma forma Simples Para explicar Os problemas Fisiológicos E anatómicos Do corpo humano Que eu Hoje em dia Consigo Perfeitamente Fazer a ponte Tanto a nível Filosófico A nível Da medicina chinesa Como Também de uma parte A nível Científico E explicar Que se calhar Há ali um problema A nível Isquémico A nível Circulatório Que levou A este processo Portanto É muito difícil E isto levaria Aqui Horas Para explicar Como é que A acupuntura Vai funcionar Ou como é que A acupuntura Funciona Mas se de uma Forma geral Basicamente O que é que A acupuntura Vai fazer Vai fazer um estímulo Ao sistema nervoso Central O sistema nervoso Central vai desencadear Uma resposta Defesa E essa resposta Defesa É a resposta Que nós pretendemos De um momento Para corrigir Essa disfunção Essa anomalia Corrigindo essa disfunção O corpo tem a capacidade De se auto-regenerar E auto-requilibrar Qual é que é o problema Disto tudo Hoje em dia Hoje em dia As pessoas Comem mal Dormem mal Trabalham muito Não estão conectadas Com a natureza Se calhar Um grande grosso Da parte das pessoas Até estão insatisfeitas Com o trabalho Que fazem E tudo isso Com a vida No geral Isso mesmo Isso mesmo Tudo junto Tudo junto Vai acabar Por criar Uma disfunção A psicosematização Se assim chegarmos Ao ponto De trabalhar mais Uma parte Da psicanálise Da psicanálise Portanto A psicosematização Às vezes as pessoas Aparecem com uma ciática E se calhar Até tem ali Um caráter Muito grande A nível emocional E é toda essa parte Que tem que ser Abordada Na pessoa E não pode ser Só chegar ali Ok Você tem uma ciática Vamos fazer aqui Este protocolo Isto vai funcionar Não vai funcionar Se for assim É É Imensa coisa junta Lá está As pessoas chegam Com Com sintomas Às vezes sintomas Muito superficiais Mas de problemas Extremamente enraizados E muitas vezes Lá está Não são só Problemas físicos São também problemas Mentais associados Coisas acumuladas Ao longo do tempo Que depois também São difíceis de desbloquear E precisam De processos Complementares Não é Contudo Eu sei que tu também Já resolveste Muito stress Que nem Que nem a própria Medicina Moderna Conseguiu Resolver Se calhar também Por causa disso De tu veres as coisas De uma forma Muito holística E não tão Sistema a sistema Não é Como A medicina Moderna Vê muito Eu Eu depois também Queria te perguntar Um bocadinho mais Sobre Sobre a acupuntura E a medicina Tradicional chinesa Mas Pegando nesta parte Do Da forma Como tu vês Os sintomas Porque eu gosto Essencialmente Desta forma Holística E Da mesma maneira O teu tratamento Para Para responder A esta visão Também tem que O ser holístico Portanto Várias terapias Se complementam Para chegar ao melhor Resultado Tu conseguirias Dar um exemplo Prático De como é que Várias terapias Estas várias terapias Que falaste A osteopatia A acupuntura Etc Se alinham Para dar a resposta A um problema Eu botar um exemplo Podes pegar neste Ou noutro qualquer No meu caso Os ataques de pânico Ou Ansiedade generalizada Mas podes pegar Num outro exemplo Qualquer Olha Há casos Muito interessantes Que às vezes Me chegam O ataque Pânico E a ansiedade É hoje em dia Digamos que Se calhar É Uma das patologias Mais presentes No mundo Ocidental Portanto Todo Cada vez mais As pessoas Exigem Delas próprias A nível profissional A nível pessoal Portanto As pessoas Cada vez mais Esticam a corda Digamos Porque o ataque Pânico E a ansiedade É assim Isso é um processo Fisiológico Natural Todos nós temos E faz parte Da nossa essência Desde o tempo Das cavernas Portanto É É É Luta e fuga Portanto Isso está mais do que Explicado Portanto É uma capacidade Que nós temos Quando estamos em stress Qual é que é o problema É como se Vem o leão E tu tens Luta e fuga Ou vais fugir Ou vais lutar Qual é que é o problema O problema é que Hoje em dia Todos nós Somos o próprio leão Nós somos o leão De nós próprios Esse é o grande problema Esse é o grande problema Portanto Somos o leão De nós próprios E como tal Andamos a fugir De nós próprios Porquê? Porque Estamos a fugir De certos Certo Sinais Que Que o corpo Nos vai dando Mas pegando Neste tema Eu Para mim Os casos Mais interessantes E mais fáceis Relativamente fáceis De tratar Não todos Como é óbvio Isto não é uma Panaceia Não se consegue resolver Todos os casos Nem sequer Mas por exemplo Enxaquecas crónicas É muito Muito bom Vê-se Excelentes resultados Por exemplo Nas enxaquecas crónicas Portanto Tenho alguns casos De pessoas Que já fizeram tudo Tomam medicação Se calhar Há 20 anos Desde os 7 8 anos Eu vou dar o exemplo De uma paciente A vida toda Basicamente Desde os 7 8 anos Em chiquecas crónicas 2, 3 dias Que se tinha que isolar No quarto Apagar as luzes Que não podia trabalhar Não podia estar na escola Pronto Completamente debilitada E afetada A nível Psicossocialmente Como é que isso é trabalhado É trabalhado Com a acupuntura E com a osteopatia Em conjunto Principalmente E pode ser Por mil e uma razões Pode haver Essas enxaquecas Mas principalmente Normalmente Tem sempre um problema A nível Associado A nível Isquémico Portanto A nível Circulatório Que basicamente Tem que ser Desbloqueado De uma forma Fácil De perceber Desbloqueado Seja a nível Estrutural E aí trabalha-se Com a acupuntura Portanto A nível cervical Toda a parte Da drenagem Portanto Toda a parte Do sangue Que chega A parte cerebral Que tem que ser Libertada Como também A nível Da própria acupuntura Através De neurotransmissores Como a dopamina Na noradrenalina Que o mesmo acontece Por exemplo Nos ataques De pânico E da ansiedade Que é o mesmo problema Portanto Toda a parte Neurológica A nível Dos neurotransmissores E é assim Basicamente Se consegue Melhorar Muitas das vezes Definitivamente Portanto Pessoas que tinham Casos 20, 30 anos De Certas patologias E basicamente É por aí Que se trabalha É difícil Explicar Como é que isto Claro Claro Isso Seria um workshop Basicamente Ia-vos estar aqui Várias horas Porque Lá está Eu também Quando estou contigo Vou ouvindo Algumas coisas Vou tentando perceber Só que já São muitas vezes Que nós estivemos juntos E estou longe De saber um bocadinho Daquilo Daquilo que tu sabes Portanto Isto teria que ser Um workshop Extremamente longo Mas é interessante Ver Especialmente A forma Como as coisas Acontecem E efetivamente Funcionam Com a acupuntura Tu sentires mesmo Alguma coisa A desbloquear Eu lembro Perfeitamente Tu disputares As agulhas Em determinados pontos E eu sentir Um choque Tipo Enorme Numa perna Ou o que fosse Sentir ali Alguma coisa A abrir-se E depois sentir o efeito E sei lá Eu tive Se calhar Das primeiras vezes Que eu fiz a acupuntura Eu saí de lá Pronto Para ir dormir Completamente relaxado Tem mesmo Um efeito Espetacular E eu já não vou Ter contigo Sei lá Agora há um bom tempo Porque estamos longe Eu sinto Muito A falta De De fazer A acupuntura Mas essencialmente Também de fazer A osteopatia É uma diferença Eu já Quando estava em Lisboa Se eu tivesse Duas semanas Sem ir ter contigo Já sentia Todo o meu pescoço Toda a zona aqui Das costas superiores E E depois aqui A parte craniana Muito mais tensa Já começava a ter Mais tonturas E depois lá está Para uma pessoa Que tem ansiedade Eu Tenho mais controlada Mas se uma pessoa Tiver muita ansiedade E tiver esta Sintomatologia Física Descontrolada Depois vai ser Muito difícil Exato Vai disputar Mais ansiedade ainda Porque tu começas Epá Estou com tonturas E tu achas Que é o coração Achas que é isto Achas que é aquilo Mas não É só O teu pescoço Eu Na minha forma leiga De explicar Os teus músculos Desta zona Estão mais tensos E às vezes Causam tonturas Com determinados movimentos E isso Osteopatia Isso mesmo O que é que vai acontecer O que vai acontecer É isso mesmo Portanto Os músculos Ao contraírem Portanto vão fazer Uma vasoconstrição E essa vasoconstrição Vão o quê? Vai comprometer Um aporte sanguíneo A nível arterial Portanto Sangue arterial Que não chega À parte cerebral Portanto Nem chega O sangue arterial Nem remove O sangue venoso Portanto Se houver uma congestão venosa Vai criar uma enxaqueca Por exemplo Não há Um aporte sanguíneo Arterial Portanto A pessoa vai sentir cansada Vai ter dificuldade Na visão Portanto Toda esta Dispulta A partir daí Automaticamente Uma pessoa Que já esteja Com um processo De stress Mais elevado Portanto Isto a nível Sistema nervoso Simpático E parasimpático Isto é como eu digo Um processo O simpático E o parasimpático Isto é como Um mete água E outro tira água Portanto O que é importante É que haja um equilíbrio E isso é aquilo É a homeostesia É aquilo que a gente pretende Com a terapêutica É que haja um equilíbrio Entre o simpático E o parasimpático Portanto Um luta e fuga E outro relaxa Portanto Nem nós queremos Uma pessoa Em constante Éxtase Portanto Parte do sistema nervoso Simpático Lá em cima Nem queremos também A pessoa completamente Dupada Com o parasimpático No máximo Uma pessoa Que só dorme Uma pessoa Que não tem ação Uma pessoa Que não consegue trabalhar Portanto Isto é necessário É haver este equilíbrio Por isso é que eu digo Sempre às pessoas Que devem Também ter algumas Ferramentas Como por exemplo Fazer atividade física Portanto A atividade física Também vai aumentar Os neurotransmissores Do bem-estar Sorotonina Dopamina Que é aquilo Que a compultura faz Portanto Principalmente A compultura Vai produzir Todas essas Hormonas Do bem-estar Portanto Se isso estiver Equilibrado Portanto Vai corrigir O cortisol E todas A parte hormonal Do stress E pronto E depois Isso aí Já podíamos ir Para a parte Neurofisiológica Portanto Da parte Certas hormonas Que nós temos O que acontece Se dormires mal Se te alimentares mal Se beberes mal Se não bebes água Não é? Tipo Tão simples quanto isso Hoje em dia As crianças O que é que as crianças fazem? As crianças comem doces Só comem porcarias Deitam-se tarde Estão constantemente A ser hiperestimuladas Com os tablets Com todas estas tecnologias Não é? Não estão conectadas Com a natureza E isto Começa aqui o problema Não é? Portanto Começa Vai acumulando Não é? Portanto Todos os dias Tu vais Todos os dias Vai caindo uma pinga De água Não é? Digamos E até que um dia O copo vai transbordar Não é? E há de haver um momento Na vida das pessoas Que há de estar mais estressado Ou porque tens um patrão Que tu não gostas Ou porque até Fazes um trabalho Que não gostas E vai acumulando 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 E um dia pronto Vai aparecer Vai aparecer a doença Seja ela qual for Portanto Inevitavelmente Seja a nível Psicoemocional Seja o que for Mas vai aparecer qualquer coisa Eu por acaso Agora que falaste Na questão das crianças Eu acho Que já era muito falado Que penso Que é até para aí Aos 7 anos Que são criados Os maiores traumas A nível psicológico Nas crianças E é definido A maioria dos traços De personalidade delas Mas recentemente Eu li também Penso que era estudo A indicar Que até aos 6 anos A ingestão Ou melhor O tipo de alimentação Praticado pela criança Também é o que vai ter A maior influência Na evolução genética Da pessoa Depois Quando for mais adulta Que vai acabar Por ter o maior impacto E eu olhando À minha volta Especialmente Para os miúdos Que eu conheço Até aos 6 anos É quando eles comem Pior É tipo Porque a nossa cultura É Tu agora Tu não engordas Faz-te bem É comer Só que Não é só comer Em quantidade É a qualidade Que também é péssima É doces É McDonald's É fast food É tudo Pronto É porcarias No geral Pai Pois Lá está Isso é Mais uma vez É o que eu digo Nós que vivemos Vivemos Ou tivemos Uma infância Na aldeia Nós acabamos Por ter uma alimentação Relativamente equilibrada Saudável Hoje em dia As pessoas vivem na cidade É tudo menos saudável Havia uma vez Uma frase Um exemplo Que é muito giro Que é assim As pessoas estão muito preocupadas Com o combustível Que metem no carro Mas não estão preocupadas Com o combustível Que metem dentro do corpo Não é? Uhum É Portanto E a alimentação A alimentação é a base A alimentação é a base E pronto E é o grande problema É a grande lacuna Não é? Portanto Há 20 ou 30 anos Quando se dizia Que nos Estados Unidos Portanto já havia Uma porcentagem muito grande De obesidade Esses 20 ou 30 anos Entretanto Existe isso em Portugal Portanto nós somos O quinto país Da Europa Com mais obesidade É Por acaso não sabia isso Portanto Há muita coisa Que devia ser mudada Ou não Ou não Porque as pessoas acreditam Que As pessoas acreditam Que não faz parte Na cura Não faz parte do processo Se fazerem parte do processo E esse é o grande problema Portanto As pessoas às vezes Para se curarem Tem que fazer parte do processo Tem que mudar Tem que mudar certas coisas Sim Portanto Se não mudar a equação O resultado será sempre o mesmo E às vezes é essa consciência Que eu tento passar às pessoas Portanto As pessoas também precisam perceber E ter uma consciência Que Pá Se passares Doze horas À frente de um computador Se não te levantares Se não Te exercitares Se não fores ao ginásio De vez em quando Pá Provavelmente Vais ter uma Uma hernia na cervical Daqui a vinte anos Ou vais ter uma tendinite No ombro E depois podes fazer Fisioterapia Podes fazer infiltrações Podes fazer tudo O que tu quiseres Se não mudares Vai estar sempre nesse processo E muitas vezes As pessoas acabam por operar Acabam por Até estar bem Um ano ou dois Mas depois As coisas vão voltar A acabar por aparecer Para não falar De outras coisas Ainda mais graves Coração Etc Esse é outro problema Portanto Hoje em dia Uma pessoa aos cinquenta anos É muito normal Tomar três ou quatro compromissos Portanto aos cinquenta anos É normal De ser hipertensa É normal De ter constrói É normal De ser diabético Pá É normal isso tudo É É normal Se calhar Nos nossos avós Que não tinham conhecimento Nem havia esta informação Pá Hoje em dia Uma pessoa com cinquenta Cinquenta anos Não é normal Não é normal A pessoa fumar Porque é assim Hoje em dia Já toda a gente sabe Que o tabaco faz mal Portanto Se calhar Há vinte ou trinta anos Era normal Porque era Culturalmente aceito Até Até era importante Até era importante Fumares Não é Pá Hoje em dia A informação está É por isso que eu digo É assim Hoje em dia Tudo o que é dito Tudo o que é falado Mesmo até a nível Das medicinas alternativas Ou complementares Eu prefiro chamar complementares Portanto Tudo o que aqui é dito Está na internet Portanto Aqui não há Hoje em dia Já ninguém É dono da verdade A verdade Está ao clicar De uma página Portanto Na internet Tens lá tudo E Portanto Quem quiser ter Formação Ou informação É só procurar Está lá tudo Sim Sim E tu Hoje Agora Na atualidade Tu sentes que Quem te procura Vai mais Do género Como último recurso Já Estive na medicina Moderna Não encontrei solução Estou à procura De Processos complementares Ou Vai Mesmo Como complementar Olha Estou na Estou na Moderna E sinto que Preciso de complementar Com alguma coisa Ou Sentes que Há muitas pessoas Que te procuram Em primeiro recurso Nem Nem preciso de ir À medicina Moderna Eu sinto que Isto é o caminho Certo para mim Olha Há de tudo Há de tudo Porquê? Também porque Eu tenho Um trabalho Com um grande Leque A nível De faixa etária Por isso é que Eu vou dar o exemplo Eu cada vez Interesso-me mais Pela pediatria E tenho feito Muita formação A nível De pediátrico Porquê? Porque é o que eu digo Quando a criança Lá chega A criança É como um diamante Em estado bruto Portanto Está completamente pura E as pessoas Muitas das vezes Os pais marcam A criança tem Dez dias De vida E marca E diz assim Olha eu venho cá Porque Porque ouvi falar Ou porque O pediatra Aconselhou Fazer uma consulta De osteopatia pediátrica E venho aqui Para ver E aí é perfeito Aí é perfeito Porque os resultados São imediados Não é? E aquela criança Que chega ali Que tem refluxo Ou que não consegue Drubir Ou que não consegue Fazer cocó Ou que não faz Uma boa pega Na mama Ou que faz Sei lá Ou que tem Tocicólogo Ou tem uma alteração A nível De craniana A nível Por exemplo A plágiocefalia Portanto E os resultados São imediatos E os pais Vêm resultados Logo na primeira sessão Pá Tem alguns Pacientes Que Que vêm Pá Olha Já recorri a tudo Já fiz infiltrações Já fiz tudo E venho aqui Portanto Vem em último recurso Depois Há outras pessoas Que gostam de complementar E eu também acho Que este É aqui Eu espero Que daqui a 10 ou 15 anos Seja esse o Futuro E o futuro Passa por ser Uma equipa multidisciplinar E esse era o bom Objetivo a nível Portanto Do meu centro Por isso é que Se chama centro de bioterapia Bioterapia porquê? Terapia da vida Não é? E isso vai englobar Várias As especialidades Portanto Nós não É como eu digo Nós não podemos dissociar A pessoa Não podemos dividir a pessoa E às vezes Trabalhar numa equipa Multidisciplinar Será o melhor Portanto A pessoa Precisa ser vista Para um médico Deverá fazer a osteopatia Se for preciso A seguir Vai para um personal trainer Ou vai para um fisioterapeuta Com a área do desporto Onde vai reabilitar Aquele músculo Ou aquela estrutura Que está mais debilitada E assim É que é Que eu acredito Que seja o futuro O futuro que passe por aí Faz todo o sentido E eu Concordo Concordo plenamente Contigo Também se eu não estivesse Ao encontro Das tuas ideias Acho que Acho que nunca Te tinha Proporado Não me tias convidar Sim Nem te tinha convidado Nem nunca Tinha passado Tanto tempo A deixar Com que tu Me espetasses Agulhas E me partisses O pescoço Lá um bocadinho Me deixa sempre Mais relaxado Concordo E lá está Depois nós também Falamos muito E eu sei Que há muitas histórias Que tu me vais contando E gostaria Se tu pudesses Também Partilhar aqui Algumas coisas Com quem nos ouve Porque eu sei Que Provavelmente Tens muitos casos Em que Os teus processos Terapêuticos Acabam por se tornar Mais eficazes Do que A medicina tradicional Medicina convencional Tu tens Algum Já falaste Por exemplo Da questão das enxaquecas Eu calculo Que essa pessoa Andasse medicada Há imenso tempo E continuava a ter a crise E contigo Acabou Por trazer Apaziguar Essa situação Não sei se tens Mais algum caso Do género Ou algo Não sei Algo que fosse Muito Surpreendente Até para ti De conseguires Tratar Através Destes processos Complementares Olha Há vários casos Há vários casos Há casos Que marcam Muito E acima de tudo Por exemplo Normalmente São sempre Crianças Crianças Por exemplo Eu tenho alguns pacientes Que os vi Quando tinham 12, 13 anos E entretanto Agora são homens Já são adultos E ver o processo Evolutivo Por exemplo Pessoas com Operações marcadas Com cirurgias Ao joelho E E tentarmos Por exemplo Ir a uma segunda Tentar ir a um Segundo Um segundo Especialista Uma segunda Opinião É pá E poderes salvar Por exemplo Um joelho Não é? Portanto Uma criança Que ia ser operada A um joelho Que ainda estava Num processo De crescimento Portanto É pá E podermos Hoje em dia A criança ser adulta Estar com o joelho 100% funcional E E não ter sido operado Que se calhar Essa operação Se calhar é condicional Para o resto da vida É como eu digo Não há dinheiro nenhum Que pague Essa Esse resultado final Não é? Sim E Pá Sei lá Muitos casos Muitos casos Desse género Basicamente Não é? Portanto A pessoa já tem Tipo O fim da linha Ah Eu venho aqui Tenho uma operação Marcada E depois É o que eu digo É assim Vamos tentar fazer Vamos tentar avaliar Vamos ver Se resultar Tudo bem Se não resultar A operação É sempre É o fim da linha Não é? E há outros casos Que também não há nada a fazer Há casos que eu digo Próprio E eu encaminho Olha O caso não é para mim O caso tem que ser Tem que ser operado Não é? De imediato Mas tenho assim Alguns casos Principalmente Eu acho que é aquilo Que marca mais São as crianças E talvez por causa disso É que os últimos 6, 7 anos Começo cada vez mais A entrar no mundo Da pediatria Não é? E cada vez A especializar mais Nessa área Porque basicamente É aí que tu podes É aí que tu podes mudar Não é? Portanto Vais mudar uma geração É aí Porque a pessoa Quando chega com 40 anos Ter o maior impacto Porque a pessoa com 40 anos Já vem com uma cirurgia Já vem com não sei quantas Infiltrações Já Portanto Já Já vem com vários vícios Não é? Portanto Quando tu Trabalhas com uma criança A criança Os pais Os próprios pediatras Também percebem O quanto é Poderoso As técnicas Não é? E isso é Esse é o caminho É a multidisciplinaridade Não é? E efetivamente Também é É vermos as nossas limitações Vermos até onde é que podemos ajudar E andarmos de mão dada Digamos Portanto Com as várias especialidades Para que assim O beneficiário O paciente É que tenha O melhor Perfeito De Das terapias Não é? Portanto É isso que a gente quer O que a gente quer No final O que é que a gente quer O que a gente quer É que o paciente fique bem Eu digo sempre Para os meus pacientes Se eu puder tratar em dois dias Ou duas sessões Eu não Não vou deixar Andar aqui Várias sessões Porque o melhor A melhor publicidade É aquela pessoa Que em poucas sessões Resolver um problema Claro E esse é o objetivo Pá E eu conheço Em primeira mão Pessoal Que veio ter comigo E que me disse É pá Anda aqui com isto E não sei o que Muito chato E ando mal E já fiz isto E aquilo E tal E depois Eu mandei Ter contigo E passado uma sessão É pá Estou novo Isto aqui Sinto-me muito melhor E não sei o que Pá Lá está E depois O que custa-me ainda Um bocadinho Essencialmente O pessoal Ter muito ceticismo Com coisas Eu percebo Que o pessoal Tenha ceticismo Quando se trata De matérias esotéricas E assim Agora Quando se trata De processos Terapêuticos Como A medicina tradicional chinesa Que inclui A acupuntura E etc Eu já não entendo Tanto Porque a acupuntura Se eu não estou enganado Ela já foi reconhecida Pela Ordem dos Médicos Em 2002 Ela é ensinada Em faculdades Existem Faculdades de medicina Que têm Cursos Se eu não estou em erro Acho que até está no site Da Ordem dos Médicos Faculdade de Medicina Em Lisboa E etc Em Coimbra também Sim Da acupuntura Eu a ti Não sei se Há muita gente Que te procura Que ainda tem Muito ceticismo Relativamente À acupuntura Olha Os casos Mais interessantes Para mim E é os Que mais Gosto me dão São aquelas pessoas Que chegam lá e dizem assim Olha eu venho aqui Eu não acredito em nada disto Só venho aqui Porque Alguém me disse E eu já estou por tudo E olha venho aqui Parece que eu vou entrar Num centro espírito É muito interessante Às vezes eu explico às pessoas Explico mais ou menos Como é que é o processo O que é a acupuntura Como é que funciona Normalmente até são pessoas Principalmente pessoas Da área das ciências Portanto Pessoal muito científico Muito racional Muito cético E depois é o que eu digo É assim Eu não preciso de Eu não preciso dizer nada Os resultados falam por si E os resultados falam por si E as pessoas veem os resultados E depois passaram Duas ou três sessões Ou muitas pessoas Nem dizem nada Na primeira sessão E passaram Duas ou três sessões E dizem assim Olha eu Quero lhe contar uma coisa Eu não acreditava em nada disto Mas efetivamente resulta Claro que depois Há aqui esta guerra Do efeito placebo E dos estudos E que é necessário É mais estudos Claro que é preciso Mais estudos Claro que é preciso Mais estudos Porque isto são áreas Que não estão Há muito tempo A ser estudadas Cientificamente Mas é assim Claro A osteopatia E a acupuntura Desde 2013 Foram reglamentadas Em Portugal E desde 2016 A osteopatia E desde 2017 Que tem cursos De ensino superior Reconhecidos em Portugal Eu próprio brinco E digo Eu sou osteopata Duas vezes Porque eu sou osteopata Antes E sou osteopata Depois Portanto fiz uma licenciatura Posteriormente Na faculdade Da Cunha de Vermelha Em Lisboa Mesmo por isso Portanto que é necessário Efetivamente nós Sermos sólidos Cientificamente E abandonado Uma vez por todas Essa ideia Dos indireitos E de que isto é tudo Placebo E de que isto É pronto É assim Portanto é preciso E quando as pessoas Dizem que não há estudos Há muitos estudos Os Estados Unidos Têm milhantes estudos De acupuntura Portanto a acupuntura Funciona nitidamente E não é só na dor Porque a dor É muito fácil De explicar Com a acupuntura O neurotransmissor Há dor Colocas a agulha Fazes o efeito E o neurotransmissor Inibe a dor Essa É muito fácil De explicar Mas a acupuntura É muito mais Do que a dor Portanto a acupuntura Funciona A vários níveis Eu gosto Eu gosto essencialmente Da questão Do equilíbrio Eu percebo Porquê que as pessoas Começam a ficar Muito céticas Porque é aquilo Que tu disseste Há pouco Os termos Também Que explicam Muito Da essência Da acupuntura Remetem Para uma coisa Mais ideológica Que as pessoas Ficam Epá Isto parece Aqui um bocado Banha da cobra Porque é o qi É o qi Que é a energia É o yin e o yang Portanto O yin e o yang Basicamente é o quê? É o sistema Nervoso simpático E parasimpático De uma forma simples De explicar isto Pronto Ó está Depois o pessoal Fica só no yin e no yang E não sai daí E fica Epá Não Yin e yang Já não dá Pronto É assim Apesar de De haver a explicação Associada Que é Como tu Disseste Sistema nervoso simpático Para simpático O pessoal vê o que quer ver O que é que a gente quer? A gente quer o equilíbrio Portanto Só vê equilíbrio Não há sintomas Não há patologia Eu já tratei várias pessoas Por exemplo Que chegam lá e dizem assim Olha Tenho aqui esta dor Já fiz uma ressonância E não acusa nada E o problema Não está na minha cabeça E eu disse não E ainda bem Que você vem nesta altura Porque neste momento Você tem um problema Que ainda não se manifestou Sistemicamente Ou seja A patologia em si Ainda não se manifestou Ou seja Tem uma dor no joelho Mas ainda não há nada físico Essa é a melhor altura É a altura Que tu com duas ou três sessões Resolves o problema Agora Claro que se a pessoa chega ali Com um problema no joelho Mas já vem com uma gonartrose Com falta de cartilagem Com metade do menisco fora Quer dizer Não podemos querer milagres Claro 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 Estou a perceber Portanto Essa Essa é a altura ideal É a altura Que a doença ainda não se manifestou É E que as pessoas Depois vão a vários médicos E depois dizem Ah Depois dizem que isto é um problema Que é da minha cabeça Isto não é da minha cabeça E depois as pessoas já começam Tipo Ah Porque o médico agora quer me dar medicação Porque diz que estou com uma depressão E pá E efetivamente não é Efetivamente A pessoa tem ali um problema Mas ainda não se manifestou E porquê? Porque Porque muito dos exames São exames estáticos E o nosso corpo é dinâmico O nosso corpo não para Mais uma vez Tu não podes Separar o corpo Por partes E esse é que é o problema É Ou pelo menos Olhar para ele Só Lá está Isoladamente Não é Porque é que também É como ir ao psiquiatra E o psiquiatra dizer Ah pronto Estás com uma depressão Vais tomar Isto E depois dessa depressão Os medicamentos Até podem inibir O facto Dessa depressão Se manifestar Fisicamente Mas existe aqui Um porquê Para a depressão Não é Mesmo que exista Seja um Um desequilíbrio Químico Genético Seja um trauma De infância Que se veio a manifestar Agora Há sempre um porquê Da mesma forma Que tu precisas De fazer um processo De psicoterapia Para tratar Esta depressão Mesmo Porque a medicação Etc Vem como Resposta Lá está Complementar E não te deixar Cair E não ficares Tão em baixo Ou que seja Mas tu Para resolveres O problema Ou tentares resolver De melhor forma Tens que ir mesmo Ao core Da questão E na parte Física Também é assim E o problema É que depois Não é só Psicológica E física É tudo junto Tudo o resto É extremamente complexo Também se não fosse assim Nós também Não teríamos Tanta beleza Interior E a vida Não seria como é Também não conseguiríamos Olhar para as coisas De uma forma Tão intensa E complexa Se nós próprios Não fôssemos Isso em si Também é um bocado Fascinante Eu falo em fascinante Fascinante Do tempo Que nós vamos Passando juntos Muito Muito Do que eu tiro São as histórias Que tu me vais contando E experiências Que tu vais partilhando E eu Só de te ouvir falar Vou tirando Muita aprendizagem Calculo Que tu tenhas Ainda imensas Para partilhar Eu gostaria Que tu Partilhasses Connosco Algumas Aprendizagens Importantes Desde que Trabalhas Nesta área E desde que Vês a vida Também desta forma Uma delas Eu acho que Posso partilhar Por ti Que foi a que Me tocou mais E eu tentei Reter isso Muito Próximo a mim Para ir tendo Atenção Foi uma vez Que estávamos Em sessão E Já não sei Do que é que Estávamos a falar Mas tu tinhas-me Dito Eu tenho Descoberto Que As pessoas Pagam As suas Contas Das formas Como Escolhem E eu fiquei Mas pagar A conta O que é que é isso E tu depois Explicaste Que Muitas vezes As pessoas Chegam até A mim Como tu Já falaste Aqui Têm Esta sintomatologia Psicológica Ou física E depois Nós vamos Aprofundando No processo E eu percebo Que esta pessoa Tem dores de cabeça Ou o que seja Tem muita tensão muscular Dorme mal Ok Dorme mal Porque Está com stress No trabalho Está com stress No trabalho Porque não gosta Do trabalho E para além disso Está com stress Em casa Porque tem Uma má Relação Amorosa E Depois eu Pergunto A pessoa Ou diga A pessoa É como se Fizesse um Diagnóstico Global A pessoa Eu acho Que o problema Disto tudo Na verdade Nem foi Aquela queda Que você deu É que O seu trabalho E a sua Relação Com o seu marido Que seja São tóxicos E a pessoa Diz Ah mas eu tenho Uma relação Tão estável E o meu trabalho É estável Não consigo abdicar Disto Assim Dar Disto De um momento Para o outro E aí sim É Cada um Escolhe a conta Que quer pagar Ok Não pagas a conta Agora Emocionalmente De abdicar Das coisas De abdicar Do teu conforto Pagas a conta Fisicamente E emocionalmente Nestas consequências Que o teu corpo Te vai demonstrando Não é Sim Essa pessoa Vai adoecer Independentemente Seja 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 por uma Seja só por uma dor Ou mesmo Mais tarde Entrar numa depressão E pá E a mim Entristece-me Porque Eu acho Que são raras Mesmo as pessoas Que vivem A vida Com Com gosto Com intensidade Que vivem Com gratidão Que vivem No presente E que são Intencionais Nas escolhas Que fazem Eu acho Que isso aí Para além De ser uma Uma coisa Cultural Eu acho Que também Tem a ver Com Com a própria Escola em si Portanto Isso Ninguém te ensina A socializar Nem sequer Ninguém te ensina A pensar Portanto O que é que te ensinam Ensinam Onde tens de trabalhar Onde tens de trabalhar Onde tens de um ordenado Onde tens de ser feliz Onde tens de uma casa E pronto E é isto O que é que acontece Há muito mais do que isso Eu acho que logo Desculpa Interromper-te Mas eu acho que logo O ponto Principal De partida Que é errado É Nós aliarmos O ser feliz A um ciclo Rotineiro Comum De Estudares Trabalhares Nove às cinco Teres uma casa Teres uma família Seres feliz E o ser feliz Parece que aparece Aqui como uma consequência Destas Quatro coisas Portanto Quando tu tiveres Estas quatro coisas Tu vais ser feliz Quando chegares aos cinquenta Aos sessenta anos Tu vais ser feliz Que na verdade Não vais E mesmo que fosses Então isto é para quê? Para tu andares Tipo Oitenta anos Cá E desses oitenta Andas sessenta e cinco A trabalhar Para a felicidade Que depois na verdade Nem existe Ou nem vais conseguir Aproveitar A grande realidade É que a maior parte Das pessoas Trabalham Para se reformarem Para depois serem felizes É Portanto As pessoas Procuram O ideal da felicidade Mas projetam-na Sempre para lá E E ficam sempre À espera E depois Quando eu me reformar E depois Condiciono a vida Toda À volta disso Pá Quando por exemplo Pá Eu era impensável Por exemplo Trabalhar Trinta ou quarenta anos A fazer uma coisa Que não gosto Já viste bem A carga emocional Que é Todos os dias Uma pessoa acordar E tipo Uma obrigação Ir aturar Um chefe Que não gostam Fazer aquilo Que não gostam Serem mal remunerados A nível Químico Constantemente Aquela pessoa Está a produzir Toxinas E vai aumentar O cortisol E vai começar A aparecer Doenças autoimunes Que agora Cada vez há mais E que ninguém Sabe porquê Isso mesmo E porquê Porque o sistema Não está A trabalhar De forma Homogénea Não é Portanto Não há Um miostasia Mais de uma vez Não é Portanto Não há um equilíbrio E efetivamente Esse é que é o grande problema A maior parte das pessoas Não fazem A encosta E é o que eu digo É uma fatura Muito grande A pagar Porque se tu fores a ver A grande parte Da tua vida Ou estás a trabalhar Ou estás a dormir Dormir é muito importante Porque é dormir Que tu vais Te restabelecer E se tu fores a ver A maior parte das pessoas Dormem mal E a maior parte das pessoas Têm problemas A nível gastroindestinal E o intestino Produz 80% Da serotonina E a serotonina É a hormona do bem-estar E a pessoa alimenta-se mal E a pessoa E o intestino Ou todo o sistema gástrico Acho que tem também O maior número de É dos principais Exatamente É dos principais Contribuintes Para o sistema nervoso É o nosso segundo cérebro E também para o microbioma Bactérias Isso mesmo E toda a parte da defesa Está aí Portanto O sistema autoimune Começa A nível gastroindestinal Portanto O sistema imunitário É forte Através do intestino Por isso é que a pessoa Quando está em stress Normalmente tem Tem problemas A nível Intestinais E é isso que eu É esta experiência Que eu tenho Não é? Isto é como eu digo Hoje faço o costo Amanhã não sei Mas amanhã Eu sou livre De mudar Não é? Agora Eu poderei continuar A fazer Aquilo que não gosto tanto Mas ter consciência De que Se não optar Por outra Por outra Por outra ação Provavelmente Vou ter uma consequência Eu dou-me Do exemplo De que é assim Tu tens uma pedra Na meia Tu podes mudar De 50 sapatos Enquanto não tiras A pedra A pedra vai-te Magoar sempre o pé E essa pedra O que? Essa pedra É o trabalho Essa pedra É uma relação Essa pedra É algo Que não te faz Estar bem Portanto E quando não tiras Essa pedra Tu podes comprar 50 pares de sapatos Mas vai-te doer Sempre o pé É muito simples Isto no fim É tudo muito simples Nós é que complicamos Sim Eu acho que aí Depois também Há uma coisa Que não assiste A todos Ou que as pessoas Também não fazem Para que lhes assista Por exemplo Para mim custa-me muito Praticar gratidão É uma coisa Em que eu falho imenso Eu vejo em ti Exatamente o oposto Parece que é fácil Parece que é fácil Para ti Ser uma pessoa Extremamente grata E tipo Bem disposta Feliz Completamente Mas sinceramente Como é que tu consegues Tipo Ser tão grato Tipo Praticar Esse nível De gratidão É pá Gratidão É tu O facto Todos os dias Acordares de manhã Seres saudável Pá Teres uma família No meu caso Tenho dois filhos É pá O que é que eu posso pedir mais? Não posso pedir mais Portanto Isso É ser grato Portanto Poderes acordar Poderes fazer o que tu queres Pá Viveres num país Que felizmente É um país Que tem de liberdade Tu podes fazer o que tu quiseres Não tens qualquer condicionante Pá Isso É maravilhoso É pá E acho que falha Falha muito Porque E a gratidão é o que? A gratidão é uma coisa simples Não é? Portanto É É Estar de bem contigo próprio E com a própria natureza Não é? Eu acho que nós estamos Tão pré-estipulados A condicionar as coisas Como há pouco tu falaste De estarmos a condicionar A nossa felicidade Com Se o trabalho Isto Se eu estudar Para isto Se eu tiver família Se não sei o quê Que nós condicionamos A coisa Que nunca devia ser condicionada Que é A gratidão Porque tu estás do tipo Ah Eu vou ser grato Quando eu tiver Saúde Eu vou ser grato Quando eu tiver Dinheiro Eu vou ser grato Quando isto Quando devia ser exatamente Ao contrário A gratidão Devia ser tipo Como um Um direito universal Ah É tipo aquilo Que qualquer pessoa Tem direito a sentir É sentir-se grato Porque Seja Porque eu acordei E sou milionário E estou bem na vida Seja porque Eu sou pobre Mas eu acordei Seja porque Eu estou Na Síria E está tudo Lixado Mas a bomba Não caiu em mim Caiu ao meu lado Sei que isto é uma forma Completamente ridícula De fazer a comparação Porque Nós não passámos Por as coisas Que muitas pessoas Passaram Que estão em muito Maior desvantagem Que nós Mas eu até me arrisco A dizer Que as pessoas Que têm menos Provavelmente Praticam maior gratidão Do que quem tem mais E Não tenho as dúvidas Não tenho as dúvidas Que é o que acontece Portanto Tu vês Os países Que têm menos recursos E tu vês Por exemplo As crianças As crianças são felizes E não têm nada Isso é o problema De todos nós Portanto Porquê? Porque tem Arraizado a parte Material das coisas As pessoas Hoje em dia Querem ter As pessoas Querem ter Mas eu não ser O ser O ser Não existe O que importa é ter É É a questão Tu também já referiste De A quantidade Exagerada De estímulos Que as pessoas têm Estímulos e opção Nós também Quanto mais opção Nós temos Para além de Mais paralisados Ficarmos Mais ingratos Nos tornamos E lá está A opção O excesso De opção De ter Parece que nos limita Na nossa opção De ser Pá Isto depois já se tornam Questões filosóficas Muito Muito intensas Pá Antes de fazer Qualquer outro tipo De pergunta Não sei se Gostarias de acrescentar Mais alguma coisa A nível de De experiências Que tu tenhas tido De aprendizagens Que tenhas tido Ao longo deste percurso A aprendizagem é que Nós sabemos Muito pouco E A vida é um processo Evolutivo E é muito importante Estás numa Constante aprendizagem Porque Isto é que Te vai chegar Isto não tem Um início Nem um fim Portanto A ideia É evoluir E quando digo Evoluir Não significa Que toda a gente Tem que tirar um curso Ou que a gente Tem que Percebes Ou ler um livro O que importa É que o pessoal Esteja bem E essa é A grande Digamos A grande chave Não é? É a pessoa Sentir-se bem Com ela própria Pá Que não é fácil Claro E a vida A vida Nem sempre Nem sempre Sorrir Mas Temos que ver O lado Sempre O lado bom Da coisa Tu não dás Por ti Lá está Isto se calhar Já pode estar Tão enraizado Na tua cabeça Que não acontece Mas tu não dás Por ti De vez em quando A pensar nas coisas De forma mais negativa Do que positiva Ou De uma forma Mais cabisbaixo Até com vontade De desistir Tipo acordares um dia E em vez de Estou bem Tenho dois filhos Estou Acordei Tenho tudo para estar bem Acordares e pensar Epá Fosca-se Mais de um dia Cheio Sinto-me cansado Preciso de férias Hoje parece que está tudo a correr mal Eu só tenho vontade É de mandar isto tudo Com o Caraças Epá Felizmente Neste momento da minha vida Isso não me acontece E se calhar posso dizer Que em 20 anos Epá Se calhar há 15 anos para cá Que eu digo Que quando houver o momento De eu acordar E me sentir tipo Epá Sem vontade De ir trabalhar Ou de fazer o que quer que seja Até na altura de mudar E mudar não significa Que vais mudar de trabalho Mas se calhar basta Tens que mudar qualquer coisa Tens que mudar E é isso que é importante É tu ires percebendo Os avisos da vida A vida vai-te dando-te avisos É isso que a gente tem que perceber A informação nas entrelinhas Tu que foste percebendo As informações nas entrelinhas A coisa vai Vais ter um bom resultado Eu acho que é isso E às vezes essas informações São sintomas, né? E depois o pessoal chega até ti São sintomas, né? Portanto, se começas Imagina-se Se adormeces Não vais trabalhar Se vais para pegar no carro E o carro está variado Ou se vais e tens um acidente Epá Tens que perceber o que é que se passa Alguma coisa está mal Se calhar tens que ver bem O que é que a vida te está a querer A mostrar Eu percebo 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 o que estás a dizer Dos processos Que tu dominas E também eu calculo Que tu Dado que és um apaixonado Pela área Já tenhas testado Outro tipo de processo Já tenhas aprendido Mais sobre Visto Testado em ti Sem praticar O que seja Quais é que foram os processos Que Processos Áreas Subáreas O que seja Temas dentro desta área De saúde E do bem-estar Que te surpreenderam mais Epá Sei lá Olha A parte alimentar É uma área Que eu tenho Tenho algum interesse Eu já experimentei Tudo um pouco Já fui vegan Já fui macrobiótico Epá A experiência que eu tenho Neste momento É que é assim O que importa É o equilíbrio E tudo o que é extremo Tudo o que é demais Não vais lá Porque mais uma vez O que é importante É o equilíbrio Homemestasia Isso mesmo Epá E seres radical Não vai ser bom Agora O que é que eu acho Que é muito bom E eu Pratico em mim Por exemplo O juíter mitente Isto não é uma área Da acupuntura Da osteopatia Claro Mas é uma área Que está Cada vez Já mais E eu Pratico em mim Epá E acho que Tem resultados Muito bons Não é É muito importante De vez em quando Fazer isso Portanto Principalmente Se tiveres um abuso Não é Portanto Um fim de semana Onde tu tens uma festa É o que eu digo Epá Podes beber um copo Num dia de festa Não pode ser Todos os dias festa E portanto Tens de ter Essa capacidade E eu acho Que o juíter mitente Acaba por ser Tipo Quase um reset Ao sistema Quase que te faz Epá Isso é Uma das experiências Não é Epá Não te posso dizer Que por exemplo Houve uma altura Que fazia muito Qigong O Qigong é muito bom É uma parte Que faz parte Da medicina internacional Chinesa O que é que é? Eu não o conheço O Qigong é É um Digamos É um treino Terapêutico Onde tu podes Trabalhar Certos Certos Digamos Criar Uma coreografia Que vais Que vais Digamos Criar A homeostasia Mais uma vez Portanto Do corpo O corpo e a mente Ok Eu hoje em dia Não pratico Se calhar Gosto mais Por exemplo De ir acordar Às seis e meia Da manhã E fazer uma corrida Mas pronto Mas se calhar Porque não estou Numa fase Não estou nessa fase Pronto Estou a perceber Sim, sim, sim Para mim Acordar às seis Da manhã E ir correr Diz tudo Anti Anti Homeostasia Totalmente Contra o equilíbrio Do meu corpo Agora Quem sabe Acima de tudo É isso É perceber o corpo É isso que eu digo É importante É não fazer fretes E quando digo Não fazer fretes É em tudo na vida Portanto Hoje apetece-me correr Vou Amanhã Não me apetece Não vou Acordo Sem vontade Não vou Não vou Por obrigação Quer dizer É isso que é preciso É sentires Teis a necessidade Não é? Mas se o teu corpo Não está para aí virado Pá Tudo bem Amanhã é outro dia E isso Podes 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 Extrapolar Isso para o resto De todas as coisas Na vida Portanto Acima de tudo É Mais uma vez É perceber As mensagens Não é? Sim Não fazer fretes É muito importante Na vida Não é? Na vida Não fazer fretes É muito bom É muito importante Pá Sem dúvida E Eu No meu caso É complexo Porque às vezes Dou por mim Não tenho vontade E então penso Pronto Não vou Mas depois Fico a sentir-me mal Porque não fui Porque achava Que devia ir Percebes? Pá Depois aí já entra Toda a questão Da complexidade humana E da ansiedade Da falta de gratidão E dessas cenas Um gajo também Tem que ir Tirando essa Pedra da meia Que é para ver Se um gajo consegue Calfar um sapato Descansado Isso é muito bom Pá Antes de Terminarmos E de eu te fazer A última questão Alguma coisa Que eu te deveria Ter perguntado Que não perguntei Alguma coisa Que gostarias De acrescentar Não Acho que Perguntaste tudo Isto Havia muita coisa Para falar Mas Mas acho que Acho que O principal está No próximo episódio Vamos já Às questões Às questões Do público Isso mesmo Então Se pudesses Deixar apenas Uma sugestão Um conselho Eu acho que já sei Qual é que é Porque deste agora Um excelente Não é? Mas se pudesses Já dar um conselho Uma sugestão A qualquer pessoa No mundo Qual é que seria? Epá Como eu digo As pessoas Têm que perceber Têm que perceber A mensagem Tem que Não fazer fretes Para mim Acho que é A chave A chave para tudo Não fazer fretes Numa relação Não fazer fretes Num trabalho Epá Se não estás feliz Se não estás a gostar Epá Se não te dá prazer O que é que estás ali a fazer? Não é? É É Porque isso Vai-te adoecer É É uma forma Muito hedonista De olhar para as coisas Mas ao fim do dia É do pouco que importa Porque tu também não sabes É condicionares as coisas E supores as coisas De pouco te vale Porque tu não tens Controlo Sobre quase nada E não sabes Quanto tempo te resta A única coisa Que tu tens Como garantida E pouco É o agora E aquilo que tu dispões Neste momento Tudo o resto É bónus Né? É sim Este vírus Só vem demonstrar isso É O quanto nós somos Insignificantes Só que mais uma vez O ser humano Nunca na vida Vai se sentir Quer dizer Por amor de Deus Não vai ser um vírus Que vai Que te vai fazer Ficar em casa É Mas foi o que fez Né? Portanto um vírus A natureza Mais uma vez Uma coisa simples Fez parar o mundo Verdade E aquilo que Por exemplo Aquilo que está A acontecer no Canadá Né? Quase 50 graus Centígrados Pá A natureza De um dia para o outro Pode acabar Com a humanidade Especialmente Se o Yellowstone Se torna a reventar Nem mais E é E é assim E eu estou preocupado E a condicionar A minha vida Por uma reforma Aos 70 e tal anos É pá Vou estar 40 anos A fazer aquilo Que eu não gosto Vou estar 40 anos Aos 50 anos Com uma pessoa Que eu não gosto É isto É verdade Palavras Bastante sábias Muitas delas Que eu acho Que o pessoal Tipo Pensa Ah pá Mas sim Mas isso eu já sabia Já sabia Mas tipo Ninguém faz Tipo O esforço Estás a ver Aquela pequenina coisa Que é mudar o chip Pá Ninguém sabe Tipo Porque um gajo lá está Não anda Não anda a ensinar Nada de novo Nem anda a dizer Nada de novo Nada É mesmo É aquilo que tu falaste Logo no início De As pessoas têm que perceber Que necessitam De fazer parte Do processo de cura E não é só cura física É cura Emocional E é cura Do seu próprio Processo evolutivo Também Tem que fazer parte Do processo evolutivo Não é boiar Porque Não sei se tu já viste Normalmente quando as coisas Boiam E a maré anda para a frente As coisas normalmente Ficam sempre no mesmo sítio As pessoas é que têm a ilusão Que a maré Mexe as coisas Mas não Ficam sempre no mesmo sítio Pá Nuno Muito obrigado por isto Foi Foi excelente Acho que está aqui Tipo Conteúdo incrível Pessoal Tipo Certamente Deve estar muito curioso Para quem não te conhece De ir experimentar Uma sessão contigo Mesmo que estejam sem dores Eles querem ir lá Eu aposto Eu tenho amigos meus Que mesmo sem dores Querem ir lá Só tipo Respetar umas agulhas E ver como é que é Pá Assim é que Pronto Agora que o pessoal Está aqui Está aqui na zona de Coimbra Fica um bocadinho De fora de caminho Ir até Carcabeles Mas também Vés vai Tipo Depois vai Vai fazer um sábado Um dia Um dia ainda vou Um dia ainda vou ter uma clínica Sim Pá Tens que vir cá Um dia combinamos Eu arranjo tipo Arranjo 10 ou 15 utentes E tu vais fazer cá sessões Monta aqui uma cama Tipo aí numa sala E tu fazes aqui Um consultório de contrabando Pá Nós costumamos Diz, diz Desculpa Nada, nada Diz, diz Nós costumamos acabar isto Com uma sugestão vínica Pá Começou com uma sugestão vínica Depois comecei a apanhar Várias pessoas Que não bebem vinho Depois que não bebem álcool Então nós fizemos aqui Já a alteração Para uma sugestão De qualquer coisa Que acompanhe Uma boa conversa À mesa Que é o título Do podcast Portanto Se quiseres sugerir vinho Sugerir uma bebida Está à vontade Se quiseres sugerir uma música É o que tu quiseres Que acompanhe uma boa conversa É pá O vinho O vinho é sempre bom Porque nós somos Socialmente O vinho faz parte De uma De uma boa conversa E tem antioxidantes Não é assim tão mau Se for só um copo Aí está Aí está Pá É como eu digo Num dia de festa Não pode ser festa todos os dias É verdade E tens Tens algum vinho Em específico Que gostasses De sugerir É pá Há bons vinhos Há bons vinhos Eu também não sou Nenhum experto Em vinhos Mas Um vinho Que eu acho Que é muito bom É o Duas Quintas Duas Quintas Do Ramos Pinto Isso mesmo Acho que é um vinho Que não é muito caro E acho que é um vinho bom E pronto Por exemplo Essa é uma opção Boa Então Antes de nos despedirmos Tens alguma coisa A acrescentar? É pá Não tenho nada Não tenho mais nada A acrescentar Gostei muito Obrigado Pelo convite Ora é essa Sabes que não é fácil Estar aqui Mas pronto Para quem não sabe Isto está a ser gravado Há meia-noite e vinte e cinco Porque o Nuno Saiu do consultório Há dez minutos Quase E é sempre assim Sempre headline Sempre esgotado Mas ele diz Que sempre Feliz Sempre grato Sem dúvida Sem dúvida Pá E eu acho Eu acho isso extraordinário Tipo Sinceramente Eu acho isso extraordinário Eu ainda ando à procura De algo Que eu sinta Lá está Eu fazer este podcast Também me sinto Também me sinto assim Tipo Sem me cansar Mas Mas de outro tipo de coisas Que me façam sentir assim O dia-a-dia Depois eu acho que isso também Passa por ser um exercício Diário É um processo evolutivo É um processo evolutivo Há de chegar o momento Há de chegar o momento Então bem Para nos despedirmos Pessoal Como sempre Um beijo E um queijo Acompanhado Por um copo De duas quintas Tchau Amigo E até ao próximo episódio Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Obrigado.